Alô meu Brasil, aqui quem fala é São José com mais um vídeo, Pipoca dos Cartões Hoje, terça-feira maravilhosa, dia 24 do 1 de 2023 Pessoal, é... começou de novo, hein? Foi Começou de novo o moinho dos cartões aí do Banco Original Baixando o limite em massa, ó pessoal Infelizmente, de novo Rapaz, esse Banco Original logo... Por que não ficar logo as portas, né pessoal? O gerente que tinha lá saiu tudo, os melhores que faltou e outros aí saiu Agora ficou aí, o gerente... Maio, eu sei pra quem entrar aqui no Banco Original, serve pra nada Né? Um gerente que não resolve nada, você chama ele no WhatsApp Né? O meu mesmo nem responde, eu chamo ele aqui a perder tempo, viu pessoal? É... O Banco Original Ele vai miguar para o PicPay, alguns clientes assim, tipo Cliente que tem uma base... Com limite baixo Esse limite de mil, dois mil... Parece que vai tudo, não sei direito, mas parece que vai tudo pro PicPay Agora eu não sei... Pra que duas bombas dessas, né pessoal? Pra que? Porque o PicPay é mais fraco que a cara de piaba O Banco Original já foi bom, tá mais fraco do que a cara de camarão O Banco Original, o ano passado por esse tempo, tá aprovando em massa, limitaço É o que eu sempre digo... A gente que... Nós pagamos nossas contas em dia, nós paga por quem não paga, né? Aliás, agora tem pessoa que surge o nome também não por... Por que que é? Mas por... Né? Você sabe que tem pessoa que ninguém sabe o que tá acontecendo Cada um sabe... A gente sabe, aperta, aperta... Eu também não vou aqui dizer que as pessoas Não porque que é, né? Mas a vez é por... Por aperto mesmo, pessoal A gente não sabe a vida de ninguém, cada um sabe o que tá passando, né? Oi, o meu amigo aqui, deixa eu ver quem foi... Ele perdeu 10 casos no limite do Banco Original Deixa eu ver quem foi... Alô, meu amigo Kleber, foi aprovado no cartão do Fujioka aí, ó... Hum... 72 horas parece o limite aí, viu? Deixa eu ver aqui o nome da fera, rapaz Nosso Cavalho... Baixou o limite também, né? De 20 pra 16K hoje, do Banco Original, o pessoal Parece que a gente tá me engoando a conta aí Do Banco Original para o PicPay Mas me enganou, é baixando o limite mesmo, viu? Você vira que eu pedi 13K Oi Os bancos tá assim agora Eles não tão fazendo mais análise de crédito É... De perfil, não Na pegada que vai, pessoal Só vai ter crédito quem tem, é... Imposto de renda Caso contrário, vai ficar difícil, viu? Porque é o seguinte Eles jogam os SMS, o e-mail, aonde cair, já era Tem esse negócio, ah, eu pago em dia, eu pago certo, não Eu não tô mais vendo nada disso, mas não, viu? Então, é importante demais agora Que você tem os cartões aí com limite bom Não vai sair usando aí desesperado pra querer usar Porque não compensa Aqui, ó Chegou pro meu amigo antes, o Cavalho, ó Adequação de limite do seu cartão de crédito Adequando o limite do seu cartão de crédito Será sair de 20.000 para 16K Recebeu hoje, o e-mail era 11 horas e 31 minutos de hoje, né? E nosso amigo aqui, deixa eu ver Nosso amigo aqui também abaixou de 10K pra 0 Uma covardia aí, muito grande do banco original, né, pessoal? Infelizmente É... Um limite sair de... De 10 pra 0 Rapaz, aí derreta, né? Só a gente dá um do nada pra pagar nas minhas faturas em dia Mas, infelizmente, o que tá acontecendo hoje, né? Banco original Daqui a pouquinho Eu tenho um vídeo da XP Aí eu fiz o último investimento aí, né? Um pouquinho pro parênteses Botei pra atorar Botei 13K logo lá, viu? Pra quem tem um deirinho O meu que tá tendo aí é rico Aqui, ó Deixa eu ver o que foi Eita, derreteu aqui Foi meu amigo Meu amigo Paulo Ailton, né? Paulo Ailton Rapaz, mas Paulo aí derrete, hein, Paulo? Né? Ele tem a PJ E tem a pessoa jurídica Caiu de... De 10 Para 0 Aqui, ó Olha o limite até lá Pra você ver Embaixo do negócio Pessoal, você tem um limite de 10 mil Aí o banco original baixa pra 0 0 o limite dele Mas aí cancelou o cartão de 10K, né? Aí, ó Na tela aqui 10 mil Ele até ultrapassou pra 10.520 Baixou pra 0 real Aí o cartão do banco original O PicPay nem se fala É uma bomba, né? O PicPay Se eu fosse você Se trocar minha conta pro PicPay Eu cancelo na hora Não quero nem ver Né? Porque o PicPay não tem benefício nenhum Nem ponto tem, né? Aí trocar a conta do cabo Pro... De original pra PicPay De original já é fraco O nome original já é fraco Que original era pra ser bom Já foi bom, né? Aprovaram muitos créditos aí Aleatório Né? Você sabe A linha de prensa Cada dia que passa aumentando Né? Aqui tem que ter muito Diagnostos do cartão Porque o negócio tá Amarelo tá bom não, pessoal Você pode ver Que os bancos tudo travados O Gerencianete mudou o nome aí do banco Nós quer crédito Pra que mudar o nome de banco? Não, Gerencianete? Rapaz Aí de Envoluiu Envoluiu pra que? Envoluiu só no nome Porque aumenta o limite pra ninguém Se você não aumenta Os pessoal já estão com 6 meses 7 faturas pagas aí Não aumenta Uma fatura aí O banco do... Esse do Gerencianete Que agora vai ser Enfim, é Vai ser o fim mesmo, viu? É Vai ser o fim aí do Gerencianete aí Com esse nome aí Porque o pessoal quer trabalhar O cartão Que ele aumenta o limite Ah, por favor Que não paga nem dado Paga não dado não É grátis Mas também, meu filho Você ficar com o cartão Um ano Sem nenhum aumento de limite Aí a manteiga derrete É ou não é, pessoal? É Aí derrete, né? Pois é Meu amigo aqui é É Paulo Ailton Anderson Carvalho E vários, vários Eu recebi vários sprints Começou a baixar Esses dois só Esse aqui Um quer 10 mil E baixou pra zero E outro quer 20 Vai com 16 Eu tô falando isso aqui Porque Tem pessoa que tá pensando assim E as contas Pessoa física Vai me igual pro PicPay Mas só pros baixa renda Não Tá baixando pra tudo Tem pessoa com limite alto Caindo Porque 10k é um limite bom, né? 10k é 10k E caiu pra zero Aqui, ó 10k Baixou pra zero Aí no banco original Do meu amigo Paulo Paulo Ailton Ailton, né? Uma covardia aí Do banco original Isso sem aviso Provo, viu? Um prévio Na hora que ele envia o e-mail Já sai a resposta Aquele limite tá reduzindo, né? Infelizmente Tá aí do banco Original O Santander também Travado no tempo Não aprova mancatrão pra ninguém De vez em quando É que aparece um pinguê de lá E assim mesmo nem aumenta, né? Aí derrete Né, pessoal? Fazer o que, né? Então chega a mensagem aí SMS ainda bem Que não é de redução, né? Porque quando chega Aí a manteiga derrete Né, pessoal? Pessoal, vou terminar por aqui, né? Daqui a pouquinho Nós vamos fazer uma livezinha curta E depois tem o vídeo Da Rico Investimento Que é o melhor que tá tendo, né? Pessoal É Nós estamos com um pouco de vídeo aí Porque você sabe Bico tá seco Pacatrão E eu não gosto de tá fazendo vídeo aleatório Vídeo que não interessa nada, né? Agora já é isso aí Eu não gosto de fazer vídeo Nem de redução do limite Mas do original Que tinha parado Começou a reduzir seu limite Olha os seus aplicativos aí, viu? Não brinque não Porque a vez reduz Você nem sabe, viu? Eu já olhei aqui o meu Tá normal, né? Não sei se o da mulher baixou E baixar Eu passo a faca Porque já é 500 real o limite Se baixar mais A gente é reto, né? Obrigado Brasil Diazê Pra não esquecer Se inscreva Comente Senta o dedo no like E até o próximo vídeo Uma ótima noite já Pupo e pouco Pra você ver Todo mundo aí Que comenta E compartilha o nosso vídeo Obrigado Brasil Valeu Aquele abraço Pra todo mundo Diazê Pra não esquecer Valeu Tchau